O que é o goleiro? Uma rodada, um terço só do campeonato, olha a bola de primeira, gol do Tubarão, é de Júlio César para botar no fundo da rede, jogada ensaiada ali no escanteio, a levantadinha que o Júlio César, de Douglas, de Morruga, né, da galera que jogou no final da década de 80, olha o gol de Campo Morão, gol do Campo Morão, é de Douglas, camisa 10 pegando de primeiro o cruzamento que veio, olha que pegada que ele teve agora, Douglas, e o Douglas empatou para Campo Morão, desvio, contra, gol! Gol de Campo Morão, é gol contra no azar que deu ali, tive a impressão que foi o Júlio César que estava na jogada, ele foi colocar o pé direito, se lamentou, meio raro de acontecer, e olha a batida e o goleiro vai buscar mais uma! sensacional agora, a defesa do goleiro Renato, olha como esse chute veio, pancada em cima dele, de mão trocada, mão direita, então o Morão tenta se livrar da bola lá, são 3 contra 1, é contra-ataque, pintou, bateu e o gol! Gol do Tubarão, na roubada da meia-quadra, ficou no contra-ataque, ficou fácil, ele recebeu do Rabisco, Daniel bate para o fundo do gol, sem chance de defesa, agora, vai o Júlio César, 1 minuto e 20, vamos já para a reta final do jogo, muito obrigado a você, na audiência chegando com a gente, olha a bola vai entrando, bateu e entrou! Gol do Tubarão, é de Alessandro, camisa 14, bate e rebate o goleiro, o Renato fez uma, duas defesas e sobrou, na frente do gol, pedindo para colocar no fundo da rede, o Alessandro não desperdiçou, e aí vem o Tubarão de novo, agora com chance da cara, do gol! Gol do Tubarão! É de Luiz Fernando, 20 a camisa dele, agora sim acertou o contra-ataque, a jogada de pivore do Daniel, fez a proteção, o Luiz Fernando deu tapa, o goleiro Renato ainda fez a defesa, a bola foi na trave, mas vai dando confiança, os jogadores vão sentindo que hoje é o dia deles, né? E olha aí a defesa do goleiro, uma, duas vezes, três vezes o goleiro! Aí o Dudu tenta fazer o giro, cai, o goleiro linha está fora, se bater para o gol, está vazio, se bater para o gol! Gol do Tubarão! É de Marcelinho, camisa 96, para definir o placar, para definir a vitória de Tubarão! E aí